Música Grávidas e recém-nascidos ganharam um novo reforço para a proteção contra coqueluche. A partir deste mês de novembro, as gestantes têm à disposição a vacina contra difteria, tétano e coqueluche no calendário nacional de vacinação pelo Sistema Único de Saúde. Quase 3 milhões de gestantes devem ser vacinadas. Veja agora na reportagem. Música A vacina contra coqueluche para as grávidas busca imunizar os recém-nascidos e bebês abaixo de seis meses. A vacina deve ser aplicada entre a 27ª e 36ª semana de gestação ou até no máximo 20 dias antes do parto. Com a vacina, a única que pode ser aplicada de forma segura em adultos, a mãe, além de ficar protegida contra coqueluche, passa anticorpos para o bebê durante a gestação. Isso garante imunidade para a criança antes que ela complete o ciclo de vacinas contra a doença. Música A vacina é gratuita, é testada, utilizada em muitos países, em todo o mundo, inclusive aqui na América Latina. É uma vacina nova, mas que confere uma grande proteção. Quase 3 milhões de grávidas devem ser vacinadas, além de cerca de 320 mil profissionais de saúde, de maternidades e UTIs neonatais. Já foram distribuídas 1 milhão e 200 mil doses da vacina para todo o país. A vacina contra coqueluche já está disponível em 35 mil postos de saúde. Estamos observando um aumento no número de casos de coqueluche e também de óbitos nos bebês até 6 meses de idade, exatamente no período em que ele precisa dessas células de proteção que ele recebe da mãe, até que seu organismo possa produzir células de defesa e ele possa se proteger contra coqueluche através desses anticorpos que ele mesmo vai poder criar o bebê a partir do momento que tomar a vacinação, a partir do segundo mês de vida. A psicóloga Melissa, grávida do segundo filho, conta que já estava preocupada em se imunizar contra coqueluche e já havia pesquisado a oferta da vacina em clínicas privadas. Agora, com a vacina pelo SUS, ela afirma que vai ficar mais tranquila quanto a saúde do bebê. A gente tem que ter todo o cuidado de vacinar a criança nos períodos para evitar que as doenças venham. Então, o que eu puder já fazer antes para que isso não aconteça, eu vou fazer. Isso aí você pode ter certeza. Além de coqueluche, o SUS já oferece para as grávidas vacinas contra a influenza, difteria, tétano e hepatite B. O SUS já oferece para as grávidas vacinas contra a influenza.